A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, há poucos dias, fez uma live onde tratou com a Concessionária de Energia Equatorial Maranhão sobre o Programa Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal, que já confere 65% de desconto na conta de energia e com a pandemia chega a 100% de desconto para quem consome até 220 kW mês. Mas o que chama a atenção é que muitas pessoas que hoje estão cadastradas podem perder o benefício se não mantiverem o cadastro atualizado. Se elas estiverem com o cadastro único desatualizado, elas podem perder o benefício. E aquelas pessoas também que muitas vezes não têm o cadastro único e já há muito tempo estão desatualizados, eles não podem ser inseridos. Então, assim, onde fazer o cadastro único? O cadastro único, tanto é feito pela primeira vez como a atualização, são feitos nos nossos CRAIs e também na coordenação do cadastro único que fica no Centro de Cultura. Atualmente, 843 mil clientes maranhenses recebem o benefício da tarifa social. Apenas em Caxias, mais de 14 mil famílias têm direito ao desconto na conta de energia. Mas em 2020, 1.429 clientes podem perder esse benefício por falta de atualização no cadastro. Ainda no município, cerca de 4.425 famílias têm um perfil de baixa renda, mas estão com o cadastro desatualizado há mais de dois anos. E por isso, já perderam o desconto, que pode chegar a 65% da tarifa de energia. Que muitas vezes, por desconhecerem, elas acabam ficando de fora, né? Perdendo um direito que são deles. Então, para a pessoa ter direito a um benefício social, ele precisa estar com o seu cadastro único atualizado.